Hello, paninas da internet, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer qual é a mais fofa. Eu já fiz dois qual é a mais fofa, só que não era assim de brinquedos, assim. E agora eu vou fazer um de brinquedo. Bom, e vocês têm que votarem aqui embaixo nos comentários, tá bom? Bom, então eu vou começar pela primeira, que é essa daqui, olha que linda. É uma gatinha. Ela tá com essa roupinha aqui, super bonitinha. A próxima é essa daqui, ela é super linda. O nome dela eu coloquei de estrela, por causa que ela tem esse negocinho aqui na barriga dela. Então, coloquem aqui embaixo nos comentários qual que vocês acham a mais fofa. Com certeza vai ser eu, eu sou muito bonita. Você é feia, com certeza você vai ganhar. E aí, vou lá se arrumar pra ver o resultado. Tá bom. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Beijo, tchau.